E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Ramos, baixista da banda Heavens Guardian. Resolvi fazer esse vídeo para facilitar o entendimento de quem quer participar da nossa campanha de pré-venda do nosso novo álbum intitulado Cronos. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês é a mesma imagem que vocês vão ver assim que vocês entrarem no site da nossa campanha. Desde a divulgação da campanha até hoje, tivemos 50 participantes, totalizando R$ 10.035,00 arrecadados, de uma meta de R$ 150.000,00. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021 e o prazo que temos para a arrecadação total é de 164 dias. Algumas pessoas comentaram que ainda não participaram da campanha porque não tem muita facilidade para mexer no site, alguns não têm paciência para ler todo o conteúdo. Então eu separei algumas imagens do site da nossa campanha para explicar de forma resumida como todos podem proceder. Para facilitar o acesso de vocês, eu coloquei o código na tela. Vocês podem fazer a leitura com a câmera do celular ou vocês podem acessar o link abacaxi.com.br.revansgardia assim como aparece para vocês aí na tela. Assim que vocês acessarem o site, é isso aí que vai aparecer para vocês. Aí, dependendo do navegador que vocês usarem, seja no computador, TV, celular, etc. Provavelmente essa tela vai estar um pouquinho diferente, mas as opções são as mesmas. Procurem pelo botão Contribuir e cliquem nele. Essa tela com o valor arrecadado, a meta e a mensagem como você deseja contribuir, vai aparecer para vocês. Agora vocês podem escolher entre Contribuir sem recompensa ou as opções com recompensas. No total de opções, são oito com recompensa e uma sem recompensa. Vocês vão perceber que as recompensas são nomeadas por códigos com letras e números. Essa rotulação foi feita para separar as categorias de recompensas disponíveis para participantes do Brasil e os participantes fora do Brasil. Sendo assim, para quem mora no Brasil, foram escolhidos os códigos HGPT Hashtag, sendo as letras HG referentes ao nome da banda, que é RavensGuardian, as letras PT sendo referentes à língua, que é português, e o hashtag é referente a qual recompensa pode ser escolhida, de um a oito. Resumindo, em uma leitura direta, quem mora no Brasil e deseja a recompensa número um, basta escolher o código HGPT1. Quem quer a recompensa número dois, basta escolher o código HGPT2, e assim por diante. Então, para as pessoas que moram fora do Brasil, vale o mesmo raciocínio. Para os códigos HGN Hashtag, as letras EN são referentes à língua inglesa. Então, se você mora fora do Brasil e deseja a recompensa número quatro, por exemplo, basta escolher o código HGEN4. Quem quer a recompensa número cinco, basta escolher o código HGEN5, e assim por diante. Para quem decidir contribuir sem recompensa, basta clicar nesta opção, Contribuir sem recompensa. Assim que vocês clicarem nesta opção, essas informações vão aparecer para vocês. Se vocês tentarem participar com algum valor abaixo de R$10, essa mensagem vai aparecer para vocês. Lembrando que existe essa taxa de transação do site, que é de R$0,30. Nesse caso, exemplifiquei com o valor de R$50. Nesses campos que destaquei, vocês podem escolher entre divulgar ou não o valor que vocês definiram e revelar ou não quem vocês são. Algumas pessoas preferem participar anonimamente. Então, essas opções estão aí para respeitar a decisão dessas pessoas. Depois de tudo definido, basta clicar em Contribuir. Ao clicar em Contribuir, vocês verão essa caixa na qual será possível escolher as formas de fazer login no site Abacaxi. Se vocês já tem perfil no Facebook, basta clicar neste botão. Se vocês já tem uma conta no Google, basta clicar neste botão. Caso prefiram, vocês também podem criar uma conta no site Abacaxi.com. Se vocês já tem uma conta no site Abacaxi.com, basta preencherem esses campos com e-mail e senha. Depois cliquem em Login. A próxima tela será essa. Aqui vocês escolhem entre as opções Boleto bancário, Cartão de crédito, caso vocês já tenham algum cadastrado, e Adicionar novo cartão, se preferirem usar um cartão diferente do cartão já cadastrado. Se vocês escolherem a opção Boleto bancário, basta preencher os campos solicitados, no caso CPF, e clicar nesta caixa de termos do site, e depois basta clicar em Emitir boleto. Daí pra frente é o processo normal que vocês já devem estar acostumados com boletos bancários. O exemplo que escolhi demonstrar é a opção Cartão de crédito. Aqui os campos solicitados são o código de segurança do cartão, a seleção da caixa dos termos do site, e basta clicar em Validar. Após clicar em Validar, essa tela aparecerá, enquanto os dados do cartão são verificados e validados. Assim que os dados forem validados, aparecerá essa mensagem, mostrando que vocês conseguiram concluir todo o processo com sucesso. Depois de todo esse processo, vocês vão receber um e-mail de confirmação da participação. As pessoas que preferirem participar com recompensas, farão a escolha entre qual das oito recompensas deseja receber, e seguir com um processo semelhante ao que acabei de explicar. Então as pessoas podem ir escolhendo as formas de fazer login, se preferem boleto bancário, cartão de crédito, adicionar novo cartão, aí depois é só preencher os campos solicitados e concluir o processo. Observem bem qual recompensa é mais interessante para vocês. Vocês podem fazer isso no próprio site da campanha, olhando inclusive as recompensas em inglês, se você mora fora do Brasil, ou olhando aqui mesmo nesse vídeo. Aqui coloquei apenas as recompensas para quem mora no Brasil. Bem, então é isso galera. Inscrevam-se no canal da banda Heaven's Guardian, sigam-nos nas redes sociais, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a banda no Instagram arroba Heaven's Guardian com dois N's no final, e vocês também podem entrar em contato comigo no arroba murilo.ramos.underline e vocês também podem ter